Gente, cultivamos o gípego, uma terra bem melosa, e agora vamos entrar no mapa do gípego do mar de velho, tá? Olha, decore a ordem de cores das placas nas seguintes fases, começando por essa, este bloco. Vem dentro da face, mede neve. Aqui estão os seus piores pesadelos. Ative dentro da minha boca e corra o mais rápido que o ponte. Ixi, ativa o árvore da boca, hein? Ixi, ele tá perdendo. Não! Ele tá pedindo para correr rápido. Eita! Eu tô aqui tirar a lama da boca. Começando. Eita! 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 Agora vou passar lá aí, mas corra rápido. Se não, eles vão desaparecer. Bora lá! Coi, coi, coi! Coi, coi, coi! Isso! Ho, ho, ho! Faça isso! Ainda bem! Isso! Ei, ative no árvore para apagar o fogo. Isso! Toque a apagar o fogo. Isso! Tem que tomar cuidado com o fogo. Isso. Muito bem. Ixi. Parece que o mapa tava demorando muito. Gente, tira o álbum de novo. Espera o fogo apagar. Pronto. Apagou dois. Agora vai lá. Apagou três. Apagou quatro. Bora. Apagou o fogo cinco. Apagou o fogo seis. Bora. Apagou o fogo sete. Eita. Apagou o fogo o oito. Apagou o fogo nove. E o último. Apagão. Aê. Faz-se 16. Aê. Ixi. E agora? Ixi. Como vai fazer? Ixi. Agora vamos lá. Apura. Não. Não. Vamos de novo. Se espere que o fogo aparecer. Bora. Bora. Aparece. Isso. A bola pura. 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 Isso. Aê. 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 Isso. Muito bem. E agora? A bola. Cozidi. Faz-se 17. Isso. Se você decolou as cores. Já sabe quais portais coloridos deverá aceitar. Eita. Eita. Ixi. A bola pode passar. E essas portas coloridos. Ixi. Sim. Se tirar o algo errado. E aí vai explodir. Tá? Eita. Tinha que tomar cuidado. Cozidi. Aê. Não. 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 Não Isso, muito bem. Não, não tá bem. Ae, he, 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 acertei as fotos com a vida. Quasei, Jesus. Quasei, Jesus. Temos que tirar uma ama de novo. Ixi, e a bola? Olha só o álbum que eles estão em cima. Ué, he, 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 he. De novo, de novo. Tira o álbum. Ae, a bola espera. Ae, bora lá. Pura. Isso, tira o álbum. Bora, bora. Isso. Bora, abrindo. Isso. Pura, pura. Última, última. Ae. Desperve, desperve. Ae. Eita. Eita. Muitas fases. A Julia Neto não trabalhou nesse mapa. Em algumas fases. A bola vai lá na fase 19 e aí, tem que tomar cuidado com explosões. Eita. Eita. Essa fase é muito difícil para passar. Eita. Tava explodindo. Desperve, desperve. Desperve, desperve. Não. Não. Desperve. Não. Desperve. E tomar cuidado com explosões. Ei. Ei. Não. Não. Ei. Ai, sempre é um golpe. Hum. Bora lá. Espere a explosão. A bola tome. Cuidado. Aê! Aê! Uxidi! Faça vinte! Estou pisando aqui para aceitar as blocas. Agora, passando aí, é só filmar o bolete em breve. Estica! Estou mirando o olho no meio do bolete do chefe. Eita, tem que tomar cuidado. Não! 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 Ah, não! Isso é muito difícil. Ei! Ah, não! Isso é muito difícil para fazer. Ah, não! É melhor que passar aí? Não! Estava francada! Oh, meu Deus do céu! Teremos que encerrar o vídeo. Espero que vocês gostarem desse mapa. E dizem a maior reunião do joinha do labor desse. E até a próxima do vídeo. Tchau! Tchau!